Para mim é um jogo bastante igual nos dois tempos, talvez um ligeiro domínio em algumas das partes de uma equipe ou de outra, alternando bastante esse domínio da partida. Não sofremos, não vi nenhuma chance clara de gol deles, nem no primeiro tempo, nem no segundo. Nosso sistema defensivo mostrou mais uma vez que é sólido, saímos de cabeça erguida e sabemos dos dois compromissos importantíssimos que a gente tem agora dentro de casa e até frisei aqui no vestiário que a equipe que pleitear realmente o acesso ela tem que vencer seus jogos em casa. Não que o Tupinambás não possa subir depois do empate, mas para a gente é muito importante agora esses dois jogos, é trabalhar bastante essa semana, bastante focado, respeitando os nossos dois próximos adversários e tentar fazer valer o mando de campo que com certeza vai nos dar aí uma das duas primeiras posições na tabela ao final da terceira rodada. Pelo contexto, Rogério, o empate fora de casa, você já comentou aí, pode ser considerado um bom resultado para o Nacional? Óbvio que o Nacional veio buscar a vitória, o empate em si pode ser considerado uma boa equação e um bom resultado da equipe? Olha, a gente costuma dizer que você só analisa a tabela ao final da competição ou do turno. Então assim, nós analisarmos agora o final da primeira fase, onde fomos líderes, você vai ver que os três empates que tivemos consecutivos foram válidos, foram importantíssimos para que a gente pudesse ser o líder da competição. Então a gente só vai conseguir realmente mensurar a importância de um resultado de empate ao final da competição agora, dia 3 de outubro. Acredito que por jogar fora de casa, por ser uma estética de quadrangular contra uma equipe que venceu os seus últimos três jogos aqui dentro de casa, principalmente nos últimos minutos do jogo, com bastante bolas aéreas. Nós suportamos bem esse final de jogo, praticamente não tivemos nenhum perigo aqui, claro, de gol deles. E tivemos duas chances boas, né? Uma com o Jonzinho que foi bloqueada e a outra de cabeça aqui que o Renan fez uma boa defesa no pé da trave. Então, houve um jogo bastante igual ao que é normal agora no quadrangular. A gente sabe que as equipes são todas parelhas e aquele que for mais competente vai alcançar seu objetivo aí no final da temporada. Agora, Democrata e Vila Nova, dois jogos seguidos, né? Um sábado, outro na quarta-feira, jogos muito importantes para consolidar o Nacional nesse quadrangular final, né, Magério? Eu acredito que a competição vai ser acirrada até a última rodada. A gente tem também um handicap de fechar em casa contra esse mesmo Tupinambás, frente ao nosso torcedor. Temos dois compromissos importantíssimos agora, contra duas equipes que nos deram muito trabalho na primeira fase, que a gente respeita muito, conhece os profissionais que lá estão. É descansar no primeiro momento, voltar o foco total para esse jogo aí a partir de segunda-feira no treinamento. Observar também as duas equipes que jogam na segunda-noite, para que a gente possa fazer um final de semana bom aí e merecimento para alcançar o resultado positivo dentro de casa. Aproveitando para convocar o torcedor para comparecer ao estádio no sábado e também na quarta-feira, mas, primeiramente, no sábado, no ponto democrático. Nós gostaríamos que tivesse um número maior de público liberado. Obviamente, é muito bom jogar frente ao nosso torcedor, ainda mais um torcedor apaixonado como é o nosso, participativo, mas a gente está trabalhando aí, né? Isso é com a diretoria, para ver se conseguimos aumentar um pouquinho a carga de ingressos. Acho que a pandemia tem, a cada semana, diminuído os casos, a cada semana aumenta a vacinação e a gente vê... Nosso estádio é muito grande, né? A gente vê bastante amplo, com bastante ventilação. Eu acho que, dentro da segurança, dentro das medidas sanitárias aí, exigidas pelo protocolo, acredito que a gente possa ter sucesso. Vai ser um prazer ter o nosso torcedor de novo, em grande número, presente no estádio. Independente de qualquer coisa, a gente sabe da responsabilidade que é jogar dentro de casa e precisamos estar bastante focados aí, para alcançar o objetivo do final de semana, que são os três pontos. assim, ... ... Obrigado.